Recebemos na Tribuna Livre da sessão ordinária desta terça-feira 27 de junho o enfermeiro Tony José de Souza, convidado do vereador doutor Luiz Fernando que usou a Tribuna Livre para pedir apoio à implementação do piso salarial da categoria como assegura a lei federal. O piso salarial ele já é uma realidade através da lei federal 14.434 mas a sua implementação no município de Cuiabá ela perpassa uma lei municipal então é necessário que haja uma articulação da intervenção junto ao Poder Executivo que encaminhe esse projeto de lei aqui para a Câmara Municipal para que haja essa votação e em seguida a implementação. É importante dizer que o piso hoje ele é um direito constitucional ele está contido lá no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 então já existem todas as prerrogativas inclusive a questão do financiamento do mesmo por parte do Poder Público Federal e é importante que o município ele se mobilize no sentido de encaminhar esse projeto de lei para a votação para que tão logo seja implementado esse sonho é importante frisar que a enfermagem vem se mobilizando há mais de 30 anos em busca de um piso salarial, de uma jornada salarial, de melhores condições de trabalho e pagar o piso salarial para os profissionais de enfermagem é investir na qualidade da saúde pública o resultado final desse investimento é a melhoria do atendimento da população, da coletividade um profissional satisfeito, valorizado, ele vai dar o melhor de si e a enfermagem hoje é 60% do efetivo da saúde pública de Mato Grosso. O vereador afirmou que a classe precisa de apoio para conseguir com que a categoria receba o valor salarial como determina a legislação nacional Eu acho que o que nós aqui hoje trouxemos ao plenário, à tribuna livre a importância do reconhecimento da categoria da enfermagem eu vejo que nós passamos por um momento extremamente delicado que foi a situação da pandemia e hoje nós temos, tudo bem, eu como vereador e membro da comissão de saúde mas nós temos outro médico aqui, o doutor Ricardo Saad inclusive com ele e com outros parlamentares eu já articulei para que nós possamos abraçar a causa da enfermagem reconhecer o trabalho que todo esse segmento faz eles realmente carregam o piano da saúde não sendo diferente na iniciativa privada principalmente na iniciativa pública então a vinda do enfermeiro Tony aqui hoje é cobrar de toda a Câmara Municipal é uma situação política nós precisamos e vou ainda articular essa semana para que nós possamos sentar com os representantes da área da enfermagem até porque, frisando, a interventora Daniela Carmona ela é enfermeira ela mais que ninguém sabe da realidade que a enfermagem enfrenta dentro do estado do Mato Grosso não só em Cuiabá, mas nós precisamos nesse momento regulamentar a capital acho que a capital tem que dar o pontapé inicial precisa-se que a Secretaria Municipal de Saúde regulamente reconheça o orçamento e a necessidade da ampliação e da valorização desse teto salarial que já foi proposto a nível do governo federal para que possamos enviar, a partir do momento que ele chega ao executivo cobrar do executivo, cobrar aqui do líder, do vice-líder para que haja celeridade também por parte do executivo e venha a Câmara Municipal eu acredito que a grande maioria dessa casa vai votar a favor porque nós sim reconhecemos a importância e queremos dar valor a quem merece ser valorizado Mato Grosso Mato Grosso A Câmara Municipal de Saúde Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Legenda Adriana Zanotto